Boa tarde, Aloares, isso mesmo, eu tô aqui na casa da dona Lucilene, ela não está aqui porque ela está lá no UGOL, né, é após sofrer essa queda. A dona Lucilene, ela pesa 290 quilos, né, sofre aí de obesidade e já está, Aloares, há dois meses à espera de uma cirurgia bariátrica. Eu tô aqui com a Cristiane, a filha da dona Lucilene, que vai explicar pra gente essa história, né. Cristiane, boa tarde. Boa tarde. A sua mãe, ela tem, né, ela sofre com esse problema da obesidade, pesa 290 quilos, e o que aconteceu pra ela cair, foi aqui em casa mesmo, né? Foi, foi no banheiro, ela escorregou no tapete e caiu. Como ela é muito pesada, a gente não conseguiu levantar ela de imediato. A gente teve que chamar os vizinhos, a gente juntou cinco vizinhos, a gente não conseguiu levantar ela. Aí depois de muito tempo, com muito esforço, a gente levantou ela depois de duas horas. Eu pedi o pessoal do bombeiro pra vir, eles vieram, disse que devido a ela estar muito nervosa, eles poderiam levar ela pra fazer um calmante e depois devolver ela pra casa. Aí eu não quis, né, porque é muito difícil pra ela ficar saindo e voltando pra casa. Só ontem mesmo que o Samu veio, devido a saturação dela estar bem baixa, e levaram ela. Aí ela tá lá no Gol até agora, esperando uma vaga pra internação. Então ela ainda não foi internada, e você me disse que ela sofreu uma fratura na costela. Isso, ela machucou a costela, aí ela tá medicada lá, porém desde ontem à noite ela está esperando uma vaga pra internar. Pra ser internada e ser tratada nessa questão da costela. E o processo aí da cirurgia bariátrica que ela precisa fazer, como que tá esse processo? Ainda tá no Ministério Público ainda, né, que não foi liberado a cirurgia bariátrica dela. Aí a gente liga, eles, não, mas tem que esperar mais um pouco. Esperar mais um pouco, o que que eles alegam essa espera? Até dia 7 eles disse que ia dar uma oposição. Dia 7 agora desse mês, e aí chegou dia 7? Aí ele falou pra esperar mais um pouco até o final de semana. E o que que eles alegam essa espera? Eles tão alegando o que? Tipo assim, ah, espera que a gente tem que analisar um documento? Na verdade eles falaram que tinha uma pessoa mais obesa na frente dela, que depois dele eles iriam atender ela, só que já tem dois meses. Ou seja, Loares, a gente faz um raciocínio aqui meio rápido, né, já tem uma pessoa na frente, mais obesa que a dona Lucilene, já tem dois meses que deve também estar esperando aí pra fazer essa cirurgia. A dona Lucilene está há dois meses esperando e vai nessa de espera, espera do Ministério Público. E vocês não têm uma resposta concreta, você não sabe quando sua mãe vai fazer a cirurgia bariátrica, porque ela precisa, é uma questão de saúde, de vida ou morte, e nem a vaga no Gol pra ser tratada da queda que ela teve, né. E aí, Aloares, o seguinte, só pra gente já esclarecer essa parte, a Secretaria Municipal de Saúde enviou uma nota pra gente, falando que a central de regulação, a central de regulação da Secretaria Municipal de Saúde informa que o único hospital que oferece o serviço pelo SUS no município é o HGG, e a paciente se encontra atualmente na busca ativa por vagas. Assim que a vaga for liberada, ela será encaminhada. Isso seria a respeito da cirurgia de obesidade, né, ou seja, quando surgir a vaga, não tem previsão, não se sabe, ela será operada. Mas também não se sabe também quando ela vai ser internada no Gol pra tratar a lesão na costela. Eles pediram pra eu ir lá hoje à tarde pra saber se ela já subiu, né, pra internar. Que por enquanto ela ainda está na emergência.